Neste vídeo você vai aprender a fazer um handspinner igual a esse, utilizando resina epóxi e não precisando de um outro handspinner para construir o seu molde. Se este vídeo chegar a 10 mil likes, nós vamos gravar um vídeo fazendo um handspinner high-tech, que é um handspinner de fibra de carbono e espuma de PVC, e nós vamos sortear esse handspinner. Portanto, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Nós vamos deixar na nossa página do Facebook esta imagem, que foi a mesma imagem que nós utilizamos neste vídeo para construir esse handspinner. Para a construção do handspinner, você vai precisar de massa de modelar, um clips, uma espátula, um pouco de resina epóxi. Na nossa primeira etapa, nós vamos forrar esse vidro com a plastilina para fazer uma espécie de uma cama onde a gente vai despejar essa resina. Legal, agora a gente já tem a base para a gente fazer o nosso handspinner. Agora nós vamos fazer umas minhoquinhas com a massa de modelar. Para poder fazer uma espécie de uma barragem aqui em volta dele, para a resina conseguir ficar aí dentro. Lembre-se que a altura é importante. Se ficar muito baixa, a gente não vai conseguir preencher tudo com resina. Agora nós vamos ajustar as paredes que nós fizemos de plastilina com um palitinho de sorvete. Isso vai facilitar o nosso trabalho na hora de fazer o acabamento dele. Para garantir que não corra o risco do rolamento encher com resina, nós vamos vedar ele com plastilina. Nós não retiramos a capa do rolamento ainda, então nós vamos preencher todos os espaços aqui com plastilina para a gente depois fixar ele no local. Nós vamos demarcar o centro dos rolamentos utilizando um clips. Agora nós vamos retirar o gabarito de papel que nós colocamos. Primeiro nós vamos encontrar o centro aqui do rolamento. Vamos colocar ele na marcação. Após finalizarmos, todo o processo de montagem do molde do handspinner com massinha de modelar. Agora nós vamos misturar a resina ao endurecedor para poder preencher o nosso molde. Nós vamos adicionar 50 gramas de resina. Em outro pote nós vamos adicionar 21 gramas de endurecedor. Então nós vamos adicionar o endurecedor na resina. Nós vamos mexer bem devagar para evitar a formação de bolhas, porque essas bolhas podem ficar na peça. Essa é a resina 279i da Advança de Vácuo. A proporção dessa resina é de 100 para 42. Então para cada 100 gramas de resina, nós utilizamos 42 gramas de endurecedor. Nós não recomendamos você fazer proporções menores do que 50 para 21. Após 24 horas, essas foram as 24 horas mais longas que nós tivemos, nós vamos desmoldar o handspinner. Nós vamos limpar a massa de modelar. Fazemos a parte de acabamento nele. Precisamos retirar toda a plastilina de volta do rolamento para livrar ele e fazer ele girar com facilidade. Pós finalizarmos a parte do acabamento, o nosso handspinner está pronto. Tchau. 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 Tchau.